E aí, pessoal? Hoje eu trago para vocês aqui uma questãozinha referente à prova do SSA, Matemática, Geometria Plana. Uma questão bem básica, acostumada a cair na prova do SSA. Beleza? Fica até o final aí, porque você vai estar vendo muitas dicas nessa questão, uma questão muito interessante, muito importante aí, que vocês devem estudar nesse tipo aí de questões que caem em prova do SSA. Tá bom? Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visus MT. Então, essa questão aqui do SSA, na questão de Geometria Plana, onde ela envolve duas coisas ao mesmo tempo, que é uma figura dentro da outra. Se você estiver observando aqui, aqui nessa questão, aqui eu tenho uma meia-circunferência e aqui eu tenho um retângulo. Então, ele está procurando essa parte pintadazinha aqui. Então, vamos resolver essa questão. Ele coloca assim. O retângulo ABCD, representado a seguir, tem a área cuja medida é 18. Então, a área total já é 18. Então, eu posso colocar até aqui. Vou apagar isso aqui. A área total igual a 18 centímetros quadrados. Então, ele já colocou para mim que a área total já era isso. Já frisou claramente para mim isso. Ele quer saber a razão. Razão significa fração entre quê? A parte pintada. Então, ele quer a razão entre a área pintada e a área total. Isso aqui ele vai querer no final. Então, vamos trabalhar a questão assim. Primeiro passo. Vamos trabalhar a área da figura, no caso, do retângulo. Esse retângulo aqui. Eu tenho aqui a base, que é a mesma base aqui de baixo. Ela é 2x. E a altura aqui, ela é x. Então, vamos lá. Então, a área, vou botar aqui do quadrado, é igual a base vezes altura. A gente já sabe que é isso. Então, a área vai ser igual a quem é a base? A base é 2x. Vamos botar aqui. 2x. vezes altura, que a altura é x. Então, a área vai ser 2x ao quadrado, que é a área total da figura, né? Total da figura. Então, eu vou colocar aqui, que a área total da figura é 2x ao quadrado. Só que eu sei que a área total, no começo, ela colocou aqui, que seria 18. Então, vamos substituir. 18 é igual a 2x ao quadrado. Vou botar o 2x ao quadrado para cá. Vou igualar a 18. x ao quadrado é igual a 18. Eu vou dividir ele por quem? Por 2. x ao quadrado vai ser igual a 9. O 2 vira raiz, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 9. Eu posso falar que x vai ser igual a 3. Pronto. Já comprovando, vamos colocar aqui. 2 vezes 3 vai ser 6. E aqui vai ser o próprio 3. Se eu multiplicar os dois, vai ser exatamente o 18 que eu tenho na questão. Isso não importa, só para provar aqui. Então, vai ser que x é 3. Beleza? A área do quadrado. Base vezes a altura é 2x vezes x. 2x ao quadrado. Bateu isso aqui. Eu sei que a área total é 18, que eu vou colocar aqui em cima, no começo. E achei o valor de x. Até aqui, beleza. Só que eu preciso agora encontrar a área da circunferência aqui. Só que eu tenho a metade dela, tá? O restado, quando encontrar, tem que dividir por 2. Então, a área da circunferência, a gente sabe que é πr ao quadrado. A área da circunferência, eu estou procurando. Quem é o π que eu tenho aqui? O π ele está pedindo para colocar sendo 3. E quem é o raio? O raio já tem o raio exatamente nessa altura aqui. A alturazinha aqui dele, que é como está aqui. Se a altura aqui é 3, então, o raio é 3. 3 ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser 3 vezes 9. A área da circunferência vai ser 27. Só lembrando que a área da circunferência toda, isso aqui tudo, seria 27. Só que ele não tem tudo, ele tem a metade. Então, eu vou dividir por quanto? 2. Pronto. Deixa eu guardar daqui. Aí, preste atenção agora. Deixa eu apagar isso aqui, para vocês entenderem a questão agora. Se eu pegar a área do retângulo e tirar essa circunferência, essa minha circunferência aqui, eu vou encontrar esses dois pedacinhos aqui. Não é isso? Sabendo que esse lado aqui é igual a esse. Quando eu encontrar o resultado, eu vou dividir por 2, que eu encontro esse pedacinho aqui. Beleza? Então, eu vou fazer isso. Se eu fizer assim. A área total menos a área da circunferência, eu encontro o pedacinho que está lá fora. Então, quem é a área total? A área total eu sei que é 18. Quem é a área da circunferência? 27 sobre 2. Vou tirar o MC aqui, bem rápido, tá? Aqui, vou multiplicar por esse, subtrair por esse e dividir por 2. Multiplica por esse, 2 vezes 18, 2 vezes 18, vai dar 36, menos 27, sobre 2. Multiplica por 18, subtrair por 27 e repete a base. É como se estivesse girando. 2 vezes 18, 36, 36 menos 27, é um MC normal. Caso eu tiver com dúvida, bota uma aqui embaixo e trabalha o MC. Vou para cima aqui, bota uma aqui, é um MC normal. 2 vezes 1, vai dar 2, certo? Aí, 2 dividido por 1, vai dar 2. 2 vezes 18, vai dar 36. 2 vezes 2 dividido por 2, vai dar 1. Vai vir 27, 27. É a mesma coisa, tá? Multiplica, subtrai e repete. Aqui vai dar 9 sobre 2. Lembrando que esse 9 sobre 2 é a área pintada. Não. Isso aqui é a área total pintada. Então, seria essa parte aqui, mais essa parte aqui. Só que eu só quero um pedaço. Eu não quero esse, eu quero esse outro. Então, eu vou fazer o quê? A área pintada minha vai ser quem? 9 sobre 2, dividido por 2. Fiquei nas duas partes. Quando eu divido uma fração por outra fração, eu tenho que lembrar o quê? Repete a primeira, inverte a segunda. Não é isso? Então, vai ficar como aqui, ó. 9 sobre 4. Eu já sei que a área pintada aqui é 9 sobre 4. Então, vou colocar aqui, ó. A área pintada é igual a 9 sobre 4. Pronto. Mas é isso que ele quer? Não, ele quer isso aqui no final. Ele quer a área pintada sobre a área total. A área pintada... Deixa eu colocar, trocar de cor aqui. A área pintada é 9 sobre 4. E a área total é 18 sobre 1. Não é isso? Aqui você vai repetir a primeira e vai inverter a segunda. E agora eu posso fazer assim, para a área de adiantal. Se eu dividir, deixa eu botar os dois tracinhos aqui. Dividir por 9, isso aqui vai dar 1. Então, dividir por 9 aqui vai dar 2. Vou repetir esse 1 e vou repetir esse 4 aqui. Então, a resposta vai ser 1. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer aqui melhor. Deixa eu colocar aqui em cima. Deixa eu colocar aqui em cima aqui para vocês. Fica melhor para vocês entenderem. Vou repetir. A primeira, no caso, quando eu cortei o 9 aqui, para o 9, deu 1. Dividir 18 aqui. O 9, deu 2. Repetir o 1 e repetir o 4. No final, ficou 1 sobre 8. A resposta que ela também tinha leitura é. Vou resumir bem rápido a questão. Eu calculei a área do retângulo. Encontrei o 3. Por que encontrei o 3? Porque eu tenho a área total. Pronto. Quando eu peguei esse 3, eu substituí como sendo um raio. Porque é a altura da figura aqui. Vou substituir aqui na área da circunferência. Papaxa é isso aqui. 27. Como ele está a metade da circunferência, eu vou dividir por 2. Então, aqui eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a área total menos a área da circunferência. Está aqui. Encontrei 9 sobre 2. Beleza. Quando eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 2. Por quê? Porque 9 sobre 2 é o valor das duas partes. Essa parte aqui com essa. Certo? Então, eu vou dividir por 2. Dividir por 2 aqui. Dividindo por 2, 9 sobre 2 é uma coisa que repetir a primeira e inverter a segunda. Invertir e encontrar exatamente isso aqui. Que, no caso, seria a área. Seria a área pintada. Beleza? A área pintada. Está aqui. Pronto. E agora o que ele quer? Ele quer a área pintada sobre a área total, como está lá no começo. A área pintada, eu já sei que é 9 sobre 4, como está aqui. E a área da total é 18. Só que eu vou botar 1 embaixo, porque é a fração. Então, repete a primeira, inverte a segunda. Simplifique isso aqui. Certo? Que eu coloquei lá em cima a resposta. Vou pegar essa questão aqui e vou jogar ela lá para cima. Certo? 9 dividido por 9 vai dar 1. Coloquei aqui. 18 por 9 vai dar 2. Coloquei aqui. 1 repetiu, 4 repetiu. Está aqui em cima o 1. Está aqui o 4 aqui em cima. Então, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, resposta, 1 oitavo minha solução. Qualquer coisa, pausa bem direitinho aí que vocês conseguem entender tranquilamente. Beleza? Se você gostou, deixa o like, tá? Compartilha com os amigos de vocês e se inscreve no canal também para receber notificações de novos vídeos que serão lançados. Não esquece de deixar o like para ajudar o canal do professor Marcos 2 se você gostou da resolução da questão. Beleza? No canal, pessoal, só aqui no card tem muitos vídeos referentes ao SSA. E aqui embaixo também na descrição também tem. Então, segue os vídeos do canal para ajudar você a estar se dando bem na prova do SSA. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.